Há um jogo de ida, outra semifinal, Corinthians e São Paulo, na verdade amanhã mando do São Paulo e foi o... ...em 4K no Sport TV, programação ao vivo o dia inteiro, pré-jogo, pós-jogo direto do estádio, inclusive o Troca de Passes amanhã com o Felipe Diniz direto do Maracanã e com os titulares do Troca de Passes que hoje estão aqui ao meu lado neste sábado à noite, não é isso amigos? Mansur, Alex e comigo neste sábado à noite para a gente resenhar muito. Falaremos também da situação do Fluminense, da saída hoje, da rescisão de contrato do Marcelo. Tem resenha em sábado à noite para a gente papear muito por aqui, Alex. Boa noite, meu amigo. Boa noite, doutora, senhora querida, excelentíssima também. Mas me deu uns 30 anos a mais aí, né, doutora, senhora, mas me jogou lá em cima. Uns 23 anos, 25, né, deve dar mais ou menos. Mansur, boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está em casa, que é assim, amanhã o Mansur estaria realmente de folga, assim, mas imagina, cara, estádio, Maracanã, tudo a ver com ele, né, cara. Imagina, se o cara vai lá até de folga, né, participa das coletivas, que honra amanhã naquele momento. Mas hoje é mais honroso, porque é muito bom ter uma folga do Felipe. Isso é super importante, viu? Mas que tem assunto, tem. Esse do Marcelo, com o Fluminense, é algo que, aquele negócio, a gente não sabe de tudo o que acontece. O porquê que aquilo aconteceu, se teve algo antes, se tinha ou não tinha, a gente não tem como saber. Só que só eles que sabem uma melhor maneira de resolver isso. Pode ser que a rescisão tenha sido o melhor caminho para ambos, o que não apaga realmente a questão, nada nenhuma sobre a idolatria, a importância do Marcelo, desse retorno para ele, dele aqui para com o Fluminense, para conquistar o título e tudo que ele fez e representa, que tem uma admiração gigante, acho que tem que ter um respeito e, às vezes, fica saindo algumas notícias que a gente nunca sabe se é verdade, mas vai se encaminhando para esse final de carreira, vamos dizer. Mas ele é um cara, realmente, que marcou algo muito grande, assim, no futebol. Não é à toa que o CT se chama Marcelo e eu torço para a felicidade, naturalmente, dele, que o Fluminense, ele siga também o seu caminho, se é assim que ficou resolvido. E isso aqui é mais um dos assuntos para a gente discutir hoje. Falaremos, claro, traremos as informações, né, sobre o que aconteceu entre a noite de ontem e amanhã desse sábado, quando o Fluminense comunicou oficialmente a rescisão de contrato do Marcelo. Temos, inclusive, aqui atrás dos nossos colegas, os resultados desta rodada, que começou ontem, na 32ª rodada, esse empate entre Fluminense e Grêmio 2x2. Bragantino e Cuiabá, hoje, mais cedo, empataram em 0x0. E, agora há pouco, vitória venceu o Atlético Paranense fora de casa, além da vitória também do Fortaleza por 3x0. E, ó, aqui atrás de mim, ó, essa zona de rebaixamento, essa zona bastante disputada nesse momento da tabela. Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite, Camila, boa noite, Alex. Eu brinco que o grande objetivo dos clubes, de muitos clubes que disputam o brasileiro, é ficar longe do apresentador do troca de passe. Porque, em geral, a parte baixa da tabela está bem atrás de quem apresenta o troca de passe, apresentador ou apresentadora. Se você estiver aqui, ó, atrás, na câmera, um problema. É a zona de risco. Lembra pra você, porque, ó, Atlético Paranaense, Juventude Cuiabá. Aí você pode ver que nessa fechada, ó, só pega realmente os quatro últimos, né? Nesse momento dessa 32ª rodada com os jogos já disputados, o Atlético Paranaense entra na zona de... permanece na zona de rebaixamento. O Bragantino, com um empate mais cedo com o Cuiabá, conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Mas teremos ainda outros jogos na próxima segunda-feira, lembrando que amanhã é dia de decisão da Copa do Brasil. Vamos saber, então, mais informações desse jogo que acabou agora há pouco, a vitória do Fortaleza fora de casa contra o Juventude por 3x0. O Juventude, ó, que tá nessa zona de rebaixamento, tá atrás da apresentadora, tá no Z4 do Campeonato Brasileiro. Cleiton Carvalho e Marcelo Raed participaram da transmissão no Premier e chegam agora aqui no Troca de Passos pra falar um pouquinho dessa partida, né, Cleiton? Porque no primeiro tempo, quem começou assistindo esse primeiro tempo eu não imaginaria um placar tão elástico pro Fortaleza, mas um time sempre do Voivoda muito forte, né, meu amigo? Boa noite. Tudo bem, Camila? Boa noite pra você. Boa noite, Mansur. Boa noite, Alex. E agora quem tá atrás da apresentadora, viu? É o Lion, que deu um verdadeiro show. E, curiosamente, esse placar começou a ser construído nos acréscimos do primeiro tempo. Foi quando o Fortaleza fez os seus dois primeiros gols e depois, no segundo tempo, fechou o placar. Tô aqui com o Marcelo Raed. A gente contou a história desse jogo. Tudo bem, Raed? Mais uma vez, um show do Fortaleza. Juventude até conseguiu equilibrar as ações até que os acréscimos do primeiro tempo vieram e depois o Lion comandou tudo. Bom, primeiro começar dando boa noite aí pra mesa, Camila, Mansur, Alex. Saudade, inclusive, de vocês. Enquanto a gente vai mostrando aqui nos primeiros momentos, a gente pode bater um papo todo mundo junto. Pode ser, gente? Porque, assim, o jogo começou com o Fortaleza botando muita pressão. O Moisés por dentro, mais uma vez, do lado do Lucero. fazendo um jogo de muita intensidade ali perto do gol por dentro mesmo, ali uma dupla de ataque. Só que aí o Juventude conseguiu acertar o time, principalmente a partir do momento que o Brits teve uma concussão e aí foi acionado o protocolo de concussão e aí o jogo ficou morno e equilibrado. Só no final do primeiro tempo, o Juventude começou a ser melhor que o Fortaleza, mas aí nos acréscimos o Fortaleza praticamente definiu o confronto com dois gols. Vou abrir aí pra mesa, tá, gente? Pode ser? Claro, podemos ouvir também Mansur e Alex, porque a gente estava acompanhando também essa partida, Mansur. E é um Fortaleza que a gente mostrou a tabela de classificação agora há pouco. Claro que a disputa está muito apertada entre Botafogo e Palmeiras, que é uma distância até maior de três pontos para o Botafogo, mas o Fortaleza, por exemplo, chega a 60 pontos. Vai incomodando ali, torcendo por um tropeço dos dois. Não dá pra tirar o Fortaleza ainda da briga pelo título, né? Matematicamente, não dá pra tirar. Se tudo correr bem pro Fortaleza na rodada, ele termina a 32ª rodada, quatro pontos atrás, com o confronto entre Botafogo e Palmeiras. E que, eventualmente, um empate tira dois pontos dos dois. É evidente que... Aconteça o que acontecer de agora até o final do campeonato, a gente tem que olhar pra esses 60 pontos do Fortaleza e tirar o chapéu. Pro que é o clube nesses anos todos, pra consistência com que esse clube... Porque, gente, o futebol está cada vez mais caro de fazer. Cada vez mais as grandes conquistas, especialmente em pontos corridos, elas são quase que monopólio de quem tem muito dinheiro e investimento elevado. E o Fortaleza faz muito com bem menos do que os outros. E não é fazer menos, é fazer menos. Cumprindo compromissos, pagando em dia, recolhendo imposto, pagando aos clubes de onde ele contrata jogador. Tudo que parece óbvio, mas que no futebol brasileiro é menos óbvio, o Fortaleza pratica. E com mais jogos no calendário, porque por conta da Copa do Nordeste, em geral, faz mais jogos do que os demais adversários. O início de ano, enquanto o período dos estaduais, que no Brasil é tratado como uma nobreza espetacular, enquanto falta data pra Campeonato Brasileiro, pra jogar a Copa do Brasil e o Libertadores, mas na época dos estaduais, o calendário é racional. Os clubes do Nordeste, muitos deles, têm a questão dos estaduais junto com a Copa do Nordeste, ainda que as fases iniciais dos seus estaduais, muitos tirem o pé, disputem com alguns jogadores, mas tem a fase final, tem o compromisso e a cobrança de ganhar título contra os rivais locais, isso tudo é parte. E o Fortaleza é muito consistente. Você pode até olhar pra essa temporada do Fortaleza e não enxergar o melhor Fortaleza da era Voivoda, em termos de um jogo vistoso, mas é um time que conseguiu, em bons momentos do campeonato, ser muito forte defensivamente e ser muito organizado pro jogo de ataque direto, pro ataque rápido, pra resolver as jogadas em poucos toques. E o que me chamou a atenção hoje, poucos minutos depois do João Ricardo fazer uma sequência de duas defesas espetaculares que podiam dar o jogo uma outra cara, o Juventude, que jogava em casa e precisava muito do resultado, ele consegue tomar dois gols praticamente iguais, né? Duas construções pelo lado direito, outra passagem, uma do Tinga, cruzamento, o Moisés emenda, na outra o Martínez ajeita e o Mancuso faz o gol. É, e o cruzamento do Marinho, quem chegava ali pela linha de fundo, realmente dois gols bem parecidos. E aí, Cleiton Raed, pro Juventude, um resultado em casa que deixa, permanece na zona de rebaixamento e uma situação cada vez mais complicada, mudança de treinador nesse momento, numa reta final de campeonato, tentando evitar um rebaixamento, né? Pois é, Camila. E o Fábio Matias, hoje até a gente comentava isso durante o jogo, né? Ele até tentou buscar algumas alternativas. Fez, aí no caso, as seis alterações em função dessa situação da concursão, mas o time teve pouco resultado. Ele até começou o segundo tempo reagindo, criando um pouco mais jogadas, indo pra cima, mas Raed não deu aquela pressão, não deu, talvez, a liga que ele tava buscando. Olhando aqui por alto o jogo de hoje, o Juventude teve 30 minutos muito bons. Dos 30 aos 45 do primeiro tempo. Ele mandou no jogo, o Fortaleza, o Voivoda, ele tava, inclusive, inconformado ali. O nosso repórter, o Arildo Palermo, falava que o Voivoda tava muito agitado. O Fortaleza perdeu o comando do jogo, dos 30 aos 45 do primeiro tempo, só que, nos acréscimos, fez dois gols, o Mansur falou, muito parecidos. Uma bola que, cruzada rasteira, praticamente, da linha de fundo, entre a zona da linha de defesa e a zona de linha de marcação do meio de campo. Dois gols marcados nos acréscimos, que praticamente definiram o confronto. E os primeiros 15 minutos do segundo tempo também foram muito bons. E aí, o Fábio Matias, ele começa a botar o dedo dele no time. Tira um atacante de referência, que é o Gilberto, coloca um atacante de velocidade por dentro, o... fugiu o nome, não é o Edson, Eric Farias, isso, o homônimo do nosso comentarista. Ficou com o Lucas Barbosa pela direita, Edson Carioca pela esquerda, Eric Farias por dentro, só que aí, toma o terceiro gol do Fortaleza e não consegue reverter a situação. Mesmo com seis substituições, teve o lance curioso da concussão, do Brits, e das seis substituições para cada lado nessa partida. Foram poucos os casos de concussão no futebol brasileiro nessa temporada. A concussão é uma regra nova no futebol para essa temporada. E o Juventude agora vai receber o Bahia e depois nas outras rodadas ter adversários diretos pela frente. O Grêmio e também o Cuiabá. O Grêmio, claro, está numa situação um pouco melhor fora da zona de rebaixamento, mas também ainda está ali com o Fantasma rondando e vai pegar o Cuiabá, que é um adversário que está logo abaixo. Sendo que, do outro lado, Fortaleza vai praticamente disputar o Campeonato Carioca, né? Porque vai pegar Vasco, Fluminense e Flamengo. Flamengo que, inclusive, está imediatamente abaixo do Fortaleza. Agora, a gente chama atenção também, Camila, Alex, Mansur e Raed, sobre como o Voivoda tem esse elenco na mão. A gente sempre conversa sobre isso, mas ele começou com o Mancus, que é lateral direito, na lateral esquerda e também começou com o Brits na zaga. E aí, num momento que o time estava sendo... com o jogo imposto pelo Juventude no início do segundo tempo, ele faz uma substituição tirando o Marinho e colocando o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco vai para a lateral esquerda, o Mancus vai para a lateral direita, ele começa a fazer uma linha defensiva com cinco jogadores, Tinga, Tite e Kusevich ali na zaga, com o Mancus pela direita e o Bruno Pacheco pela esquerda. E é o momento que o time fica equilibrado, porque o início do segundo tempo foi de imposição do Juventude. E a partir do momento que ele equilibra o time, o time faz o terceiro gol e define o confronto. E aí, Camila, para a gente poder fechar, primeira vitória que o Fortaleza consegue jogando em Caxias do Sul pela Série A do Campeonato Brasileiro. Olha que dado importante, a única vitória que o time havia conseguido até então tinha sido pela Série B, viu? Boa sequência aí para vocês, viu? Camila, Mansu, Alex, grande abraço. Valeu, obrigada, Cleiton, obrigada, Raed. Até a próxima com a gente aqui no Troca de Passos. Juventude, então, ficando com 34 pontos na zona de rebaixamento. A 1, né, do Bragantino, que vai terminar a rodada fora do Z4. O João Fortaleza com 60 pontos ali na terceira colocação. O Juventude Rapidinho é um daqueles clubes que está na briga contra o rebaixamento, mas apertou o botão do pânico na reta final. E não dava essa impressão. Cara, é, salva o botão do pânico e de ejetar treinador, né? É, mas salva... Tem até um determinado ponto nessas conversas, assim, que às vezes a gente... De informações que a gente não tem, eventualmente, de algo interno que quem acompanha o dia a dia tenha percebido que era difícil resgatar esse time porque a relação se deteriorou. Sem essas informações, a gente, olhando só o campo... Sim. Não dava a entender. Parecia um time organizado, ordenado para lutar dentro do que é o seu campeonato, a sua capacidade de investimento, as suas dificuldades naturais. Ninguém podia esperar um Juventude fazendo um campeonato brasileiro de G6, por exemplo. Não é a realidade econômica dele. O Fabio Matias é bastante competente em todas as condições. E o Juventude não fez um jogo hoje para jogar fora. E não fez um jogo para perder de 3. De 3. Ele perdeu por causa da eficiência do Fortaleza, mas ele poderia ter marcado o gol antes. O Fortaleza fez por onde? Finalizou primeiro. E o Fortaleza compete bem nessas circunstâncias. É, mas no momento de domínio do Juventude, ele deu uma massa essa questão de fazer num 4-4-2 ali, que o Mandaka só atacando espaço, o Lucas Barbosa vindo com o Edson e tal. Ele conseguiu criar um certo volume nesse sentido. Só que o Fortaleza, ele mostrou que futebol não é quanto você fica com a bola ou não, quantas vezes você chuta no gol ou não, é realmente a palavra eficiência. A hora que você toma esses dois gols do final, vamos dizer assim, chega o Fabio Matisse, no primeiro jogo, ele não tem esse conhecimento do que é, como que reage. Essa que é a questão, né? E aí tudo que você faz de mudança, e ele ainda acabou tirando realmente um atacante de uma característica por outra, só que o Gilberto não estava mal no jogo. Nem era isso. Só que daí, a hora que você está realmente pressionando, você toma um outro gol, porque o time do Fortaleza é super perigoso. Mas eram dois jogos em casa seguidos, certeza que o Juventude imaginava, poxa, aqui eu preciso respirar. Tudo que o Fabio Matisse não tem de intimidade com o seu elenco, o Voivoda tem do outro lado. Assombrando, né? E aí, 3 a 0 Fortaleza, então, em Caxias do Sul. E aí, falando dessa briga contra o rebaixamento,